Favoritos de janeiro no ar, primeiro favoritos do ano E gente, não teve favoritos de dezembro, então tá um pouquinho assim acumulado Mas, pra ser sincera, eu fiquei super na dúvida na hora de montar favoritos Isso não é uma coisa que acontece com frequência, porque normalmente eu sempre venho assim o mês todo Pensando o que eu vou colocar de favoritos, quais são os produtos que eu mais gosto Só que esse favoritos e esse mês, especificamente dezembro, janeiro, foi meio confuso A minha família veio pra cá, a minha irmã, então assim, eu fiquei bem desapegada de várias coisas De produtos e de testar as coisas E também assim, eu viajei, então eu fiz uma necessaire super compacta pra viajar Com os produtos que eu mais gosto sempre, que eu sempre mostro aqui pra vocês Então, foi um pouquinho difícil, mas teve alguns produtos que me salvaram Eu acho que vai ser uma boa dica aí pra vocês E vamos começar logo, senão eu fico falando muito As pessoas aqui nos comentários estão reclamando que eu tô falando muito, gente Vocês não gostam que eu fale muito, né? Mas eu sei que tem gente que gosta Tem gente que gosta de mim, tem gente que gosta do jeito que eu sou, de falar mesmo Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever Porque todo mês tem vídeo de favoritos Todo mês tem vários produtinhos que eu apareci aqui que eu mais amei Também tem vários conteúdos super legais Que eu faço merchan mesmo, que eu sou dessas E eu sei que muita gente aí que me assiste não tá inscrito no canal Então não esquece de se inscrever E é isso, vou começar Vou começar com um produto de maquiagem Esse primer aqui, ele é um primer da Kiko Eu tenho amado, eu tenho me surpreendido muito com a qualidade da Kiko com os produtos Se eu não me engano, ele custou mais ou menos uns 9 euros E aí no Brasil ele também não foge muito assim A Kiko costuma ter os preços bem legais E ele é um primer pra deixar a pele mate E ele realmente deixa minha pele mate Ele realmente, assim, dá uma disfarçada nos poros, sabe? Não fica aquele primer que a base fica deslizando E aí briga com a base Inclusive, eu tive que deixar de usar ele em algumas situações Minha pele tava muito ressecada Porque ele realmente era mate Deixava minha pele bem mate Mas eu tô gostando muito dele Eu usei bastante ele Principalmente quando eu tava aqui em Portugal Que o clima é um pouquinho mais úmido Na verdade ele é muito úmido Tipo, folha de papel fica amassada sozinha Com a umidade Vocês tem noção disso? Tô sofrendo Tenho dois corretivos pra falar pra vocês Minha maquiagem, ela muda muito de acordo com a situação que eu tô De acordo com o clima que eu tô Nesse último mês, em janeiro Tem vários vlogs aqui no canal Vários vídeos Eu fiz uma viagem com a minha irmã E fui pra vários países Que o clima era muito mais seco que aqui Então assim, eu tive que readaptar toda a minha rotina Em todos os meus produtinhos Pra conseguir fazer minha pele ficar bonita, né? Pra conseguir cuidar da minha pele Ficar com make impecável Nossa, eu falei com uma voz muito desmentida agora Meu Deus Primeiro produtinho é esse aqui da NYX Ele é o HD Studio Photogenic Ele... Photogenic? E ele é um corretivo amarelo Ele tem uma cor aqui que se chama CW10 Eu não gostei muito dele quando eu testei em algumas situações que minha pele estava oleosa Em situações que o ambiente estava mais quente, minha pele ficava mais oleosa Porque eu acho que ele tem um quesinho de oleosidade no final, sabe? Ele não é um corretivo que fica super mate quando você aplica ele Ele fica com um pouquinho assim de uma leve oleosidadezinha Então não indico esse corretivo pra peles que sejam oleosas Acho que não vai durar muito Eu acho que não vai funcionar tão bem Mas pra quem tem pele normal ou seca Ou também mista E tá vivendo numa região que é seca Eu acho que pode funcionar Porque eu tava achando que todos os meus corretivos que são pra pele oleosa Que realmente funcionam pra mim Não estavam funcionando Estavam ficando muito ruins na minha pele Porque eles estavam craquelando muito E ele é um corretivo também super baratinho Eu não lembro quando eu paguei nele Mas foi um valor equivalente assim a, sei lá, uns 30 reais E eu acho que ele custa a mesma coisa aí do Brasil A Nex voltou para o Brasil agora Então comemorem, vão lá Deixem um corretivo que eu acho que vocês vão gostar E aí eu tava fazendo esse combinho aqui, ó Eu aplicava esse corretivo amarelo Que eu nem falei pra que ele serve, né? Mas ele serve pra tirar as manchinhas roxas Depois vinha com esse aqui que é mais clarinho Pra iluminar a maquiagem E como ele é líquido e ele também não fica muito, muito seco Tava me ajudando bastante Esse corretivo talvez seja um dos itens que eu mais amo de maquiagem Porque assim eu saio tacando um monte, sabe? Posso ficar o quê? Angelina Jolie no Oscar Mas tá... Tá legal pra mim, então tá mara Próxima coisa Eu já comentei desse negócio aqui pra vocês Desse negócio... Delicado Já comentei desse lápis aqui pra vocês Mas eu tô amando Que é o lápis Highlight de sobrancelhas É um iluminador em cera da Amibinim Não uso ele pra iluminar sobrancelhas Porque eu tenho a maior preguiça da vida de iluminar sobrancelhas Não ilumino, só tipo corrijo E aí eu sempre uso esses lápis assim Que são beiges na linha d'água Porque o lápis preto diminui muito o meu olho E ele é super baratinho também Fica a dica Cheio de produtos baratinhos aqui pra vocês, né? Próximo produto e último produto de maquiagem Foi esse delineador aqui da MAC Eu comecei a usar bastante Principalmente assim em dezembro e agora em janeiro Só usei ele Foi esse aqui que é o Happy Deep Black Penultimate Eyeliner Enfim, eu vou deixar o nome aqui pra vocês verem Que acho que isso vai ser melhor Eu sou muito mais fã Hoje em dia de delineador em caneta Eu sinto que eu tenho mais precisão E normalmente me acerto mais Fica mais bonito Né? Delineador é assim É uma gêmea Você tem que encontrar um delineador Um tipo de delineador Pra poder ficar bom Porque senão, filha Você vai trocando de erro Ele é muito, muito durinho Assim, nem a ponta dele é molinha, sabe? A dele, ó É bem fininha Mas ela vai engrossando até a ponta Então é bem legal Porque dá uma precisão muito boa E justamente por ela ter essa pontinha Que é fininha, grossinha Você consegue construir Ou um delineado muito fininho Ou um delineado que seja um pouquinho mais grosso Eu tenho gostado bastante de fazer um delineado Que não puxa o gatinho, sabe? Como eu tô hoje Tipo, eu só faço uma pontinha Pra dar uma disfarçada Pra não ficar aquele delineado Marcadão assim no olho Mas eu só preencho E só contorno aqui o olhar A única coisa que eu acho Que ela não é tão preta, 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 preta Se eu quiser que ela fique muito preta Legal, eu vim com uma sombra preta por cima Ou algum lápis preto por cima Basicamente a maquiagem que eu usei em janeiro E dezembro toda Foi essa aqui que eu tô hoje Com uma paleta Que eu sempre falo aqui pra vocês, gente Eu vou até mostrar Porque eu não ia mostrar essa paleta aqui no favoritos Mas eu só usei essa paleta Que é a Matte Meat Matte Tremony Da The Balmy Isso aqui já tá ficando até caducado Olha isso Tá com... né? Com fundinho Vamos para produtos de pele Gente, eu tenho um kit aqui Que me salvou nesse inverno E o melhor de tudo É que são três produtinhos super baratinhos Esse aqui eu não usei ser tão baratinho Porque eu não tenho ele há muito tempo Então eu não tenho muita certeza Primeiro é Bepantol Gente, Bepantol Foi a melhor coisa que eu trouxe pra cá da vida E aí eu usei muito ele Principalmente nos lábios Eu sei que tem aquele específico de lábios Mas eu prefiro É realmente a Pumadona E aí esse aqui era tipo Meu batom da viagem E esse aqui Que é o Carmex Quando eu não tava de Bepantol Eu tava de Carmex E aí no máximo Eu dava uma disfarçadazinha Botava um batom Depois botava o Carmex por cima O legal é que se você quiser aplicar um batom matte Porque você gosta muito da cor dele Você consegue aplicar o Carmex E aí minha boca fica hidratada Ao longo do tempo ela tá hidratada Consigo usar os batons matte Sem ficar tudo craquelado E esse aqui é o combo da vida Dos meus lábios E aí gente Isso aqui que eu te descobri Foi tipo A maravilhosidade também É o creme hidratante da Nivea Eu descobri uma dica da minha mãe Porque eu estava sem demaquilante Que foi tirar a maquiagem com isso E tipo Realmente sai a maquiagem Lógico que eu não uso sempre Porque minha pele é oleosa E aí se eu ficar tirando Né? Em todos os dias Com hidratante Não vai ficar uma coisa muito legal Mas Se você só levou isso na viagem E esqueceu de levar o demaquilante Fica a dica aí Dica da minha mãe E aí o último produtinho O produto de cabelo Mostrei pra vocês aqui No vídeo de comprinhas Do terceiro mês Que eu comprei um kitzinho Da John Friday E aí veio com essa máscara aqui De recuperação E essa aqui tá sendo A que tá salvando Um pouco do meu cabelo Todas as máscaras que eu tava usando Pesam no cabelo Sabe? Deixam meu cabelo pesado É... Sabe? Enfim Horrível E assim A gente sabe que máscara de recuperação Normalmente não deixa o cabelo maravilhoso Super bonito Mas eu achei que essa máscara Até deixou meu cabelo assim bonito Depois que eu apliquei Sabe? Não sei se é porque eu tava com trauma Das outras máscaras Que tava deixando meu cabelo Muito duro Muito pesado Pra essa aqui Que deixou meu cabelo mais leve Com aparência assim Mais bonita Então Tô gostando muito dessa aqui Também Então é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Dos meus favoritos de janeiro Eu trouxe vários produtinhos aqui pra vocês Que são baratinhos E que eu tenho certeza Que vocês vão conseguir achar aí Em vários lugares Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Compartilha esse vídeo com as suas amigas Se você acha que ela vai gostar das dicas Também não esquece de se inscrever Aqui no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades Me segue lá nas redes sociais E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau